Música Fala galera, beleza? Vitor trazendo mais um vídeo Então gostei de já, mande seu like nesse vídeo Se inscreve no canal quem não for inscrito Ativa as notificações E galera, tudo bem ligado aqui no canal Beleza? Porque hoje eu estou aqui galera Novamente no World Truck, beleza galera? Pra trazer um vídeo bem top Pra vocês, beleza galera? E mano, como vocês podem ver, eu estou aqui numa viagem Beleza galera? Então já deixa seu like Aqui no seu topo no canal, se inscreve, ativa as notificações Então lá, como vocês podem ver Estamos aqui em mais um vídeo com o nosso Bob Esponja, né mano? Então já deixa seu like aqui nesse vídeo Beleza galera? E hoje mano Vamos continuar nossa viagem aí, beleza rapaziada? Pra estrada de Sorocaba, beleza galera? Então vamos lá né mano Fazer essa viagenzinha aí Bem let it crazy, né galera? E mano, se você curte viagem, já deixa seu like Aqui nesse vídeo Beleza? Se inscreve no canal que não for inscrito, beleza? E galera, fique ligado Todos no canal que sai todos os dias vídeo novo Beleza mano? Se não sai 4, se não sai 4 É... Sai 3 Se não sai 3, sai 2 Se não sai 2, sai 1 Se não sai 1, sai nenhum Beleza? Mas eu zoei lá galera Eu posto no vídeo quase os dias aqui no canal Então mano, também tem que ficar de praia Se não canal não é inscrito Se inscreve Ativa as notificações Beleza? Que é muito importante né mano Bom, na parte de viagem né galera Eu já tô... Eu tô... Eu nem tô nem na metade da viagem né galera Na verdade eu tô gostando de a gente ver o do último vídeo né mano Pra que esse último vídeo vai saber de onde que eu tava vindo né mano Só que eu assisti o vídeo inteiro Pra que eu já assisti o vídeo inteiro Né mano Porque é difícil alguém assistir o seu vídeo inteiro né galera Mas enfim mano Vamos cortar pra cá né galera Porque a gente precisa né Resolver o nosso negocinho né Então vamos lá galera É o seguinte gente É... Ainda bem Eu já tô juntando um dinheirinho Beleza galera Pra gente comprar o nosso próximo caminhão Eu não sei qual caminhão que eu vou comprar ainda né galera Eu só sei que eu acho que eu já vou juntar uns... É uns 1500 mais ou menos Não sei se é um milhão não Um milhão não é muito Eu tô juntando um pouco de uma graninha Beleza galera Pra gente comprar o nosso caminhão né galera Porque a gente precisa de um caminhão novo né galera A gente já tá aqui Esse aqui já faz Enfim Não foi um mês assim não Mas a gente já tá um tempinho com ele Então a gente tem que mudar né galera A gente não tá um tempinho não gente Não faz um dia que a gente tá com ele né Porque a gente comprou o último vídeo Mano tem um cara Vai mexer o seu carro Vai parceiro Vai mano Parceilão Olha aí galera Tá vendo que eu tenho que ficar com esses caras mano Deixa eu jogar o urstria aqui assim galera Os caras não se respeitam fio Os caras só Só tipo Só Tipo Tá foda assim né Tô tipo Não tem Né Mano Tem que tomar cuidado Que eu não tinha um vídeo Também a carga Veio Prejuízo ficou feio É moleque Mas enfim galera Desculpa por estar travando um pouco né galera Porque É mano Quer ver eu tomar essa carga Quer ver mano Não tô vendo tomar essa carga Não vai ser Não vai ser Uma coisa Uma coisa bonita Então Mano Não tem isso que eu tava falando Mas enfim né Não é isso que eu tava falando É mano Mata essa estrada Que legal A gente pegou essa estrada No último vídeo né E no último vídeo Eu quase tombei Tombei Que eu lembro Foi aqui Quase que eu tombei Né galera Vamos acelerar Aqui então Né galera Beleza mano Acelerar Eita Pega Vai bichinho Sobe Beleza galera Olha aí a nossa Carbona Mano Tô até te indo Pra pista Deixa eu voltar Pra pista Direito Meu Deus Aí ó O bichinho tá calmo Né filho Daquele jeito Não trabalhando Tinha que trabalhar Né Vamos tentar Não tem a mãe Vamos tentar embalar Ah mano Por que tem essa pista Assim velho Essa pista Faz tipo Sei lá Que essa pista faz Pista Ó Tipo Me que é pra tombar O seu caminhão Que louco Se tiver só o cavalinho Acho que não toma não Eu acredito Né Beleza Aí agora Acho que tá um pouco Mais de boa Né galera Vamos pisar tudo Que tem que dar Beleza galera E é isso aí Né Ó Mano Poder grudar No Ah mano Não é De terra Velho Que ele tá De trás De terra Se quer aqui Ó Quando eu ia entrar Mano Mas não foi hoje Né Eita Eita Meu Deus Velho Olha essa pista Galera Vamos pisar tudo Ah mano Não deu viária Velho Tá que deu Da viária Na piscina Mano Mas não entendo isso O povo Tem embalado Velho É pra Porque senão Não sobe Minha gente Ó O cavalinho Vou vir Tava brabo Hein moleque Vamos cortar Pra essa faixa Aqui né galera Porque esse caminhão Tem que ficar nessa faixa Né Então vai ficar nessa faixa Aqui Porque assim galera Pra quem não sabe O caminhão Tem que ficar nessa faixa Do lado aqui Então tipo Uma anex Se você tiver Com seu avô Com alguém Com o caminhão Tia Você tem que ficar Na faixa Do outro lado Não fica na faixa Do outro lado Porque senão Isso vai atrapalhar A passagem De quem tá vindo Eu sempre faço isso Galera Eu sempre Fico na faixa Dos lados Até a pista acabar Lógico Né Ó Os carros Vem Aí você dá Preferência pra ele Mas se tiver Acabando a pista Agora Você já pôr Do outro lado Novamente Ó Igual aqui Deixa eu dar Piscata Porque já acabou A pista Então você Chega em retro Você pode Chega em retro Aí ela Acabou Do outro lado E galera Eu acho que Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou ficar Antes de assistir Por aqui Beleza galera Porque mano Sério Eu tô ficando Tão um pouco Pronto Né galera E mano Espero que vocês Estão Estão Se inscrevendo Se inscrevendo E deixe seu like Né mano Se inscrevam No canal Que eu não Estou inscrito Ativa as indicações Beleza E é isso aí Um forte abraço É nóis Agora eu falei Fui